Bem-vindo ao canal TecLeigo. Nesse vídeo, você vai aprender a deixar o seu Moto G5S mais rápido. Toque em Configurar e siga até sobre o dispositivo. Procure o número da versão e toque várias vezes até aparecer a mensagem Você agora é um desenvolvedor. Em Configurar, procure a opção Programador. Siga até a animação em escala e selecione Animação Desligada. Faça isso também em escala de transição e em escala de duração da animação. Vá até Forçar renderização da GPU. Com essa opção ativada, o chip gráfico do celular utilizará uma parte do processamento para forçar os aplicativos a utilizarem gráficos mais simples em 2D, sempre que for possível. O seu celular poderá ficar mais rápido, mas tenha essa ativação como opcional. Faça o teste e verifique se não haverá aumento no consumo de bateria. Em seguida, reinicie o aparelho. Para desativar o modo de desenvolvedor, vá até Configurar, Programador e em Ativado, desative a opção e reinicie o smartphone. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado! Obrigado!